ELEITOR Cair na lava jato sem querer E o caso só não tá mais complicado Porque eu tenho no presente O foro privilegiado Pra ajudar nessa situação O STF é um amor Por isso eu peço a você Me faça só mais um favor Me reeleja antes de eu ser pego Ainda tô contando com você Roubei no congresso, não fiz nada Mas tudo bem, meu marqueteiro Vai fazer você esquecer É isso aí, não reeleja ninguém Só eu Porque você conhece meu trabalho Eu tenho uma trajetória Eu tenho uma história de luta pela democracia Pela justiça social Pelo povo sofrido no nosso estado Pelo Brasil Pelo amor Pelo amor Pelo amor Tchau E aí